Olá, bom dia! Terça-feira, hoje é 28 de julho e mais uma edição do Noticidade Manhã está no ar. A gente fala de um problema que incomoda muita gente, mas é fácil de ser identificado. Sabe aquela sensação ruim no estômago quando a gente come? Isso pode ser refluxo, uma doença que tem tratamento. A universitária descobriu o refluxo há mais de 5 anos. É horrível, eu sinto bastante desconforto, parece que meu estômago está pesado e eu sinto dor mesmo porque fica voltando o líquido e sinto aquela queimação. É uma doença que pode ser tanto orgânica como funcional. Funcional são aquelas doenças que dependem do próprio comportamento emocional do paciente. Ansioso, tenso, come mais rápido, engole mais rápido. O refluxo pode causar problemas no organismo. Um deles é que o esôfago fica machucado quando o ácido liberado pelo estômago volta junto com os alimentos. De acordo com o especialista, os pulmões também podem ser afetados pelo líquido produzido durante a digestão. De acordo com esta nutricionista, quem tem refluxo deve evitar alguns alimentos e redobrar os cuidados com as refeições. Evitar alguns alimentos que aumentam a secreção do ácido do estômago. Então, por exemplo, café, que é a cafeína, o chamate, o chá preto, que também são estimulantes, o chocolate também faz muito mal para essas pessoas. Evitar de beber junto com a alimentação, porque se você come e coloca um líquido, mesmo que seja água, você também vai estar aumentando o volume dentro do seu estômago, também vai facilitar o refluxo. E o principal é não deitar depois de se alimentar. Tem que realmente aguardar esse período de duas horas. Agora nós falamos de economia. Muitas vezes, um microempreendedor precisa de uma ajudinha extra na hora de melhorar o serviço ou oferecer novidades para aquecer o mercado. Uma opção é procurar o Banco do Povo Paulista para empréstimos. Quem tem informações é o Renato Rágio. Somente esse ano, o Banco do Povo de Sorocaba já emprestou mais de um milhão de reais para os microempreendedores individuais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Marcos Linsk, ele que é o gerente do Banco do Povo aqui de Sorocaba. Marcos, bom dia. Quem pode fazer esse tipo de empréstimo? Então, o Banco do Povo funciona entre uma parceria da Prefeitura de Sorocaba e o Estado. E esse empréstimo é voltado para pequenos empresários, trabalhadores por conta própria, que desejam ampliar ou comprar mercadorias e equipamentos para melhorar o seu empreendimento. Qual o limite para fazer esse empréstimo? O limite vai a parte de R$ 200 até R$ 20 mil. E parcelamentos em até 36 vezes com a menor taxa de juros do mercado. Apenas 0,35% ao mês. Quais serão os documentos exigidos na hora de fazer esse empréstimo? Os documentos exigidos são documentos pessoais do empresário, documentos da sua empresa e o orçamento do bem que ele pretende financiar. O dinheiro é liberado na hora? O crédito é passado por uma análise e o dinheiro é liberado em conta corrente do empresário. Qual o horário de atendimento do Banco do Povo? O Banco do Povo funciona das 9 da manhã às 4 horas da tarde na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 1927. Tem algum site para mais informações? O site é www.bancodopovo.sp.gov.br. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Mariel. Várzea Paulista está com inscrições abertas até o dia 13 de agosto para uma oficina de teatro. A Natália Ponce nos traz mais informações. O curso é de graça e propõe estudar Otelo, obra de William Shakespeare. A oficina é voltada para bailarinos, atores, diretores e quem mais se interesse por essas áreas. A idade mínima para participar é 14 anos. As inscrições devem ser realizadas no Espaço Cidadania, na Avenida Ipiranga, número 151, no centro. As aulas vão começar a partir do dia 22 de agosto. Mais informações pelo telefone 11 45952647. Hora de falar do tempo. A terça-feira deve ser de sol entre nuvens em toda a região. Em Sorocaba, a mínima prevista é de 9 graus e por conta do solão, a máxima pode chegar aos 26. Veja agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Capela do Alto tem mínima de 8 e máxima de 26 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a mínima é de 9 e a máxima de 25. Salto de Pirapora registra máxima de 26 graus. Veja agora os outros destaques desta terça-feira. Continuam as investigações da Operação Placebo. Natani, Thaís de Oliveira e Pablo do Nascimento Mussolini, que estão presos, entraram com pedido de habeas corpus para responder em liberdade, mas a justiça negou. A promotoria deve receber nesta terça-feira os 30 volumes do inquérito policial encerrado na semana passada. O trabalho de investigação continua na Delegacia de Mairinque. As delegadas que acompanham o caso não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que o trabalho da polícia, a partir de agora, é analisar toda a grande quantidade de documentação que foi apreendida nos últimos 10 dias, nos pronto-atendimentos e também nas sedes das empresas terceirizadas. O resultado disso pode se dividir em três novos inquéritos. Um sobre a Inova, outro sobre o ICV. E mais um sobre outros falsos médicos que podem vir a ser identificados. O Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque informou por meio de nota que vai revisar todos os CRMs dos médicos que atuam na Santa Casa da Cidade e que já pediu a suspensão do contrato da Inova para o pronto atendimento do SUS enquanto ocorrem as investigações. Além disso, se for comprovada a atuação de médicos irregulares, os valores pagos devem ser devolvidos, ressarcidos ou compensados integralmente aos cofres públicos. Outra medida é a suspensão imediata dos salários ainda não pagos referentes aos últimos plantões prestados pelos médicos suspeitos. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam a atuação de falsos médicos nas cidades de Alumínio, Mairinque e São Roque. A polícia ainda procura por Vilca de Souza Nobre, que usava o CRM de Sibeli, Lemos e Silva, e Jaime Ricardo Chumaceiro Cabezas Júnior, que se passava por Jaime Benites. Olha só que curioso, o bico de um tucano foi reconstituído em uma cirurgia inédita realizada em Jundiaí. E o trabalho foi feito também com tecnologia 3D. Modernidade, tecnologia e animais de volta à vida. No caminho desse tucano aí, o Zeca, havia uma janela. Ele bateu contra o vidro e perdeu parte do bico. O acidente foi há quatro meses. Desde então, se alimentar só com a ajuda dos veterinários. Mas, para o Zeca voltar a ter uma vida boa, com independência, ele vai precisar passar por uma cirurgia inédita no mundo inteiro. Vai ser colocada uma prótese no bico do animal. A gente vai poder acompanhar tudo de perto e, claro, torcendo muito por ele. Antes da cirurgia, a montagem da prótese em 3D, para que o bico recriado fique o mais perfeito possível. Já na sala de cirurgia, o Zeca é sedado. Alguns ajustes são feitos para que a prótese se encaixe perfeitamente. Pressão, batimentos cardíacos, tudo é monitorado. E em menos de uma hora, o tucano ganha um bico novinho. Eu acho que essa tecnologia acessível, quer dizer, que a gente consiga trazer para a nossa realidade, ela vai contribuir para que a gente salve muitos animais aí em relação ao uso de próteses. Quem vê esse flamingo chileno no zoológico de Sorocaba, nem imagina o que ele passou. Precisou ter a pata amputada. A primeira que veio foi preta, ficou ótima. A gente falou, vamos fazer rosinha para causar menos estranheza para o grupo. A prótese nova foi doada pelo mesmo técnico em ortopedia, que ajudou o ciclista Davi Santos Souza, que perdeu o braço ao ser atropelado na Avenida Paulista em 2013. Para a gente foi muito importante pelo desafio que foi a confecção desta prótese. O que todos eles têm em comum? Uma nova oportunidade graças à mãozinha da ciência. O nosso objetivo é recolocar o animal de volta ao ambiente natural. Parabéns pelo trabalho. O Noticidade de Manhã termina aqui. Outras notícias da região, você acompanha às 15h para 1h, no Manchete Noticidade com o Fernando Matos. Uma ótima terça-feira para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho